Cuidar da voz, para muitos, é cuidar do canto. E a ajuda de um fonoaudiólogo é fundamental para que esses cuidados sejam tomados ao longo da carreira. Davi Anderson começou o acompanhamento com a doutora Letícia há aproximadamente seis meses. Desde então, percebeu inúmeros benefícios. Notas que eu não chegava, eu passei a chegar, passei a forçar menos. Assim, é bem legal os tratamentos de tensões aqui também musculares, que ajuda bastante, né? Se tem algum músculo tensionado, aí tipo, meio que prende, sabe? Mas é vários benefícios, tipo assim, brutal. O Davi, ele se encontra num momento em que todos os meninos passam, que se chama muda vocal, né? Onde a anatomia e a fisiologia dele é diferente daquilo que ele precisa para chegar nas notas musicais que ele gosta de fazer e que é o tom dele. Então, a gente trabalha para ajudar ele a passar por essa fase sem lesão, sem dano, né? Então, os exercícios do Davi são para estar fortificando e ajudando ele a passar pela muda vocal. O fonaudiólogo é o profissional da área da saúde responsável pela reabilitação ou aperfeiçoamento da comunicação humana. E não trabalha somente com profissionais que fazem o uso da voz, mas também com o cotidiano das pessoas. Muitas vezes o fonaudiólogo tira a pessoa de uma situação de não comer, não falar, não ouvir e traz para a vida normal. Então, assim, é muito gratificante. Eu falo sempre que é um presente de Deus a gente ter essa profissão. Diversos aspectos são explorados, como a linguagem oral, a voz, a audição, além dos movimentos de mastigação, deglutição e respiração. Durante a vida, qualquer pessoa pode precisar de um fonaudiólogo. Desde o bebê, quando ele nasce, a mãe ali já pode se beneficiar com o trabalho do fonaudiólogo. E vai a vida toda. Eu digo que eles antes diziam que era de 0 a 100. Eu, por exemplo, tenho pacientes de 110 anos com problema auditivo. Então, que a gente consegue intervir. Uma área muito importante da fono também é a parte de disfagia, que vem crescendo muito, principalmente depois da Covid. Então, hoje o fonaudiólogo está dentro do hospital, atuando nessa frente. A área da voz, que é a comunicação humana. Todas as pessoas, hoje em dia, poderiam receber dicas de como falar melhor, como usar melhor a sua voz. Então, a gente tem conseguido ajudar muitos cantores e também repórteres que usam a voz profissionalmente. E Davi Anderson garante que, após as consultas, teve um notável desenvolvimento. Eu ia evoluir bastante. É meio ruim a gente falar da gente mesmo, mas eu acho que deu uma evoluída. Espero evoluir mais. Você e eu e eu devemos fazer um pacto. Nós vamos trazer a salvação de volta. Quando há amor, eu vou estar lá. Eu vou falar da noite. Obrigado.